Aqui está a do rosa linda para viver em seus sonhos. Ai, amor, que me estou morrendo. É esta do rosa linda que só quer em seus beijos. E a Natália, não subiu? Está esperando a gente lá embaixo. Ai, Alex, eu estou muito nervosa. Calma, que tudo vai dar certo. É que é a minha estreia na televisão. Está imaginando quantos milhões de telespectadores vão ter os olhos em cima de mim? Milhões? Mas você tem que ter fé. Acredite. Eu gostaria que chegasse logo à noite para sair disso. Eu vou comer as unhas, os dedos, as mãos, tudo. Tomara que eu tenha sorte. Você terá. Eu acho que aí está bom, Assunção. Será que daqui todos poderão ver? Claro que sim. É que ninguém dessa vizinhança pode perder o programa de televisão dessa noite. Ai, vamos ver o quanto se parece essa paloma com a rosa linda. Então você é a garota que estreia esta noite. É, sou a Paloma. Muito prazer. Eu sou Guadalupe Esparza. Eu já tinha percebido. Muito prazer. E aí, vamos lá? Bom, querida, te desejo a maior das sortes. Sei que vai ter que ter. Tranquila, tenha fé, tudo vai sair maravilhoso. E mais, o público vai se apaixonar por você. Ah, e uma coisa que eu não quero que você esqueça nunca. A Virgem de Guadalupe vai estar sempre com você, ouviu? Ai, tá, muito obrigada. Ai, você viu, você viu quem era? A Virgem de Guadalupe vai estar sempre com você, ouviu? Muito obrigado, muito obrigado. Já vão apresentar. Na verdade, eu gosto muito dessa canção, Paola. A Vi que ficou esperando que Guadalupe arrasasse, foi o que aconteceu. Mas há outra coisa que estamos esperando com muito prazer. É o lançamento, a estreia dessa noite. É isso aí, amigos. No dia de hoje, vamos apresentar uma nova estrela que nasce esta noite aqui no fim de semana. Com vocês, Paloma. É a magia de seu corpo, ou o perfume de seu alimento. É o fogo de sua oqueira, que me tem prisioneira. O veneno doce de seu encanto, é a chama que me vai queimando. É a mel de sua terra. Meu Deus, como parece de verdade. Pra caramba. Eu acho que ela está muito maquiada. Porque é artista, mamãe. Mas a cara é igualzinha. O que você acha, Xavinha? É igual a Rosalinda. Meu Deus. Não podem existir duas pessoas tão iguais. Não é possível. Mas aconteceu. E não tenho ilusões. Não é a Rosalinda. Entendam, não é a Rosalinda. Não tem prisioneira. Muito bem. É isso aí. Uma salva de palmas para a Paloma, por favor. Obrigada. É realmente um êxito, Paloma. Esperaram essa recepção do seu público? Não, na verdade, eu... Na verdade, eu... Ai, obrigada. Pois é, eu tenho que te dizer que foi para nós duas um prazer enorme apresentar aqui em nosso programa no fim de semana uma cantora nova e talentosa. Desejamos a você muita sorte e um futuro definitivamente maravilhoso. Muito obrigada. É para todos nós um orgulho poder colaborar nessa noite para que tenha nascido uma nova estrela da canção. Por isso, para todos vocês, mais uma vez, Paloma. Obrigada. É para todos vocês que estamos aqui no amor por favor. Eu sou a maná da rumba, da gaita e do tambor Do fogo e da sabrosura que eu nasci Por que se parece tanto? Como pode ser possível? Mas a outra está morta Rosalinda está morta A madre me assegurou E se foi a Rosalinda que dizem que escapou? Ah, não, não, não posso ficar me atormentando Estava te esperando, amor Por que desligou a TV? O que estava vendo? Nada de importante Não, não posso ficar me atormentando? Eu sou a maná da rumba, eu tenho uma vida Eu tenho a carne, tenho a pradera Eu tenho a raça e a luz do sol Corazão de aventurera, de fogo, tabaco e ron E te digo Sou sandunguera, sou parrandera, pura candela, sem o que se quema Vengo de caia e de palmera, sou sandunguera Vengo de raza e de palmera, de campo e de lambego, de pia e de madera Me orgulho ser latina, de mar e costrujera, ardiente como el fuego Sou sandunguera, sou sandunguera